Imagina viver desse jeito, o meu pai mandando em mim, Deus me livre! Gente, papis ia querer que eu jogasse bola, eu ia viver o dia todo jogando a paca, e eu era proibido ir no vestuário. Não queria isso para mim, uma mulher adulta e o pai mandando, mas finalmente isso tudo acabou, gente, porque recentemente ela voltou a ser uma mulher livre, feliz, ela tá tão feliz, a bichinha, minha gente. Olha, tomara que ela comemore bastante hoje o dia dela, não é verdade? E se ela quiser mandar uma passagem pro Vitor, pode mandar que Vitor vai. Tomara que ela volte logo aos palcos para a alegria dos fãs. Essa foto, olha a felicidade dela, é o marido dela esse daqui, menino do céu. Como não ficar feliz, você vê como ela está feliz depois de tudo isso que aconteceu desde os 27 anos, o pai mandando nela, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o dinheiro é meu. Rapaz, e ela tá num corpo, porque eu vou lhe contar, com 40 anos é um corpo, né gente, que a gente adora.